Música Vai abrindo caminho, não era saber que o Uber tá chegando um pouquinho mais pra trás Olá amigos, bem vindos ao segundo dia de competição do Torneio da Serra 2024 Hoje chegando Grupo B Aqui semana passada o Grupo A correu e já estão definidos ali Quem passou pra fase 2 e também quem foi pra repescagem, Carlinhos Olá amigos, bem vindos a mais um final de semana de corrida É isso aí, Matos Santos Domingo passado já esteve o Grupo A por aqui E se você perdeu, volta no card Porque hoje o Grupo B já tá chegando E você pode assistir o final de semana do Grupo A Vamos começar com os pilotos O primeiro piloto de hoje vem com o Cannon Bolt, que é o Fiat 500 Ele é o Vini Santos de Caraguatatuba O Vini Santos traz o Fiat 500, o Cannon Bolt com as modificações Chassi de Fribra Calc de carbono Estranho, diferente esse daí Raspagem aerodinâmica de pintura Rodas Hot Wheels Yellow PR5 Esse é o Cannon Bolt do Vini Santos, Carlinhos É isso aí, o piloto paulista vindo com força Chegando o segundo piloto É o Bruno Dias de Niterói, no Rio de Janeiro Ele tá trazendo o Maveco Hell de Janeiro Que é o Ford Baverick e Costal O Bruno fez as seguintes modificações aí no Hell de Janeiro Pintura, açaí, blusa, calor, carioca Também decalques personalizados Além das rodas Hot Wheels GMC 5 Esse aí é o Maveco Hell de Janeiro do Bruno Dias, Carlinhos E os cariocas vão torcer pra ele Mas o piloto chegando é o Kevin Lá do Kevin's Garage de Leme, São Paulo Ele traz o Bullet, que é o Honda Civic Type R99 O Bullet tem capô e aerofólio de fibra calc de carbono Decalques personalizados E rodas modificadas Hot Wheels 10 SPW Tá aí o Bullet, esse Honda Civic Type R do Kevin Pessoal apostando no JDM E pra finalizar nós temos o Camarão Preto É o Camarão 69 do Marco do Corvus Dicast Corvus Dicast que é lá de São Paulo, capital E o Camarão Preto vem com as modificações A pintura preto fosco profundo Estofados esportivos E roda Hot Wheels MC5 Esse aí é o Camarão Preto do Corvus Dicast Pessoal pra quem tá chegando agora Vamos rever as regras Bora lá, vamos repassar as regras Nós estamos na etapa 1 Na etapa de grupos, né? São 3 baterias duplas obrigatórias Todos contra todos E aí o primeiro e o segundo se classificam Pra etapa 2 E o terceiro e quarto vão pra repescagem A pontuação é a seguinte São 2 pontos pra cada vitória Um ponto pra cada checkpoint você passado São no máximo 4 pontos para checkpoints Nos critérios de desempate A gente tem o número de vitórias Quem tiver mais vitórias tá na frente Quem tiver o maior número de checkpoints Se as vitórias continuarem empatadas E aí o último critério de desempate É o confronto direto Aquela corridinha mano a mano Então agora vamos conhecer os primeiros duelos Carlinhos, chegando a bateria 1 Como serão os primeiros duelos aí? Na bateria 1 teremos o Cannonball Do Vini Santos Contra o Mavecão Real de Janeiro Do Bruno Dias E também na corrida B Teremos Bullet do Kevin Contra Camarão Preto Do Barco da Inquest Tá certo então Vamos começar o primeiro desafio Carlinhos Chegando a bateria 1 Corrida 1 Nós teremos Vini Santos e Cannonball Contra Bruno Dias E Mavecão Real de Janeiro Pelotos alinhados Então bora lá pra quem vai sua torcida Acelerando com tudo O Vini Santos já tenta sair na frente E acelera bastante Lá vem ele pra fazer a curva do estacionamento Os dois pilotos passam ali o primeiro checkpoint Lembrando dos checkpoints hein Passam o segundo Opa o Vini deu uma enroscada ali Cadê? Rodou Capotou na curva do resgate Lá vem o Bruno Passou Vai conseguir a primeira vitória de hoje Lá vem Balançou Chegou ali É Olha aí Tudo pode acontecer Aqui na Serra da Brazuncar O Vini deu bobeira E o Bruno Passou Carlinhos Melhores momentos chegando E nós temos já Direta largada Onde o Vini Santos Acelerou muito bem O Bruno não conseguiu acompanhar Mas passou a curva da delegacia O Vini errou Perdeu velocidade Chegou no resgate Fez um 180 E acabou capotando Olha aí Primeiro drift ali Que custou um pouco de tempo E depois tentou outro na curva do resgate Acabou capotando Enquanto isso O Bruno Dias não quis nem saber Acelerou o rumo A vitória É mesmo balançando ali Ele conseguiu a vitória É isso aí Seis pontinhos no bolso Dois da vitória Mais quatro dos checkpoints Tá aí Noveco Real de janeiro No detalhe Para vocês O nosso querido Bruno Dias Beto Santos A equipe de resgate Já tá se posicionada Ali ó Pra ajustar O Vini Santos E o Kenal Bolt Daqui a pouco Os pilotos Vão se alinhar Pra outra corrida Na verdade Agora são outros pilotos A folha e o costume Exatamente Esses pilotos Agora dão uma pausa Que a gente vai Pra corrida dois Da Bateria 1 Que são outros pilotos Né ô Carlinhos Oferecimento de decalques Personalizados Special Sign Regatieri Custom Produtos para personalização E NMC Da Equest 164 Carlinhos Então a primeira corrida Foi E agora São os outros Dois participantes Né Desse grupo B Que farão Seu primeiro duelo Aqui Na Bateria 1 Né O novo formato De corridas Aqui Especialmente Desenvolvido Para o Torneio Da Serra 2024 Todos os pilotos Se enfrentam Então Você viu O Kenal Bolt Do Vini Santos E o Maveco Real De Janeiro Do Bruno Dias E os próximos Serão Carlinhos Daqui a pouco A gente já vai anunciar Mas vamos Primeiro pedir pro pessoal Deixar aquele like Fazer o comentário Que tem muita gente Que tá assistindo Os vídeos da Brasil Car E não está deixando Aquele like Pra fortalecer E nem fazendo O comentário Hein Beto Santos Oh galera Não pode Tem que fazer O comentário Deixar o like Fazer a inscrição E tudo mais Ajuda aí A fortalecer Abraza um cara Agora sim Carlinhos Próximo desafio Bateria 1 Corrida 2 Temos Kevin E o seu Civic Bullet E temos o Marco Corvus da E-Cast E o seu Camarão Preto Pelotos Alinhados Então bora lá Quem vai vencer Essa corrida Largaram E acelerando Olha aí o Kevin Já saindo na frente Lá vem o Bullet Acelerando O Camarão Preto Tá logo ali Com o Marco Lá vem o Kevin Passando a curva Da delegacia Tá tranquilo Opa, deu uma batida Ali do lado Tá meio Conseguindo Mas tá vindo Tá tranquilo Vamos ver Curva do Poço Opa, capotou Parou em cima da linha Vamos ver o que vai acontecer Cadê o Marco Opa É, olha aí Carlinhos Eu já vou até Atravessar o Carlinhos Falar que eu fiquei Com uma dúvida ali Hein, Carlinhos É, Beto Santos Vai surgindo uma polêmica Aí Mas a direção de prova Já vai explicar Esse momento Cadê o Léo Vem cá Léo Explica ali O que aconteceu Então Carlinhos O carro do Kevin Capotou em cima da linha Só que aqui Agora a gente vê Na Brazunka O carro deve completar Passar por completo Na linha de chegada Ele teve que passar Por completo Pra ele realmente Ser o vencedor Então Aqui na Brazunka É assim Tá certo então Então a vitória É desse daí O camarão preto Do nosso amigo Marco do Corvos Da E-Cast Marca então Sua vitória Seis pontos É, Carlinhos Polêmica Beto Santos Enquanto isso A equipe de resgate Já está aqui Pela reta de chegada Fazendo aquele apoio Pro Kevin Vai destombar o bullet Daqui a pouco E vamos subir Todo mundo Pro topo da serra Porque já já Tem a tabela De classificação É isso? Exatamente Porque já fechamos A primeira bateria Então tá então Bora lá então Beto Santos Mostra aí os resultados Após a primeira bateria Muito bem Fechamos a primeira bateria A gente tem então O Marco e o Bruno Na frente ali Os dois fecharam Suas vitórias Conseguiram os dois pontos Das vitórias E as corridas Eles fecharam Quatro checkpoints Seis pontos Cada um Por enquanto Dividem a liderança Na terceira posição Vem o Kevin Com quatro pontos De checkpoints Completou a corrida Passou os quatro checkpoints Tem quatro pontos E aí Na lanterninha Por enquanto O Vini Santos Só passou por dois checkpoints Então tem ali Dois pontos Por enquanto Carlinhos É isso aí Então daqui a pouco As corridas Da bateria Dois É isso aí Esse é o torneio Da Serra 2024 Que demorou Mas chegou E chegou Arrebentando Com todos os conceitos Que você tem Do Diecast Race E como a gente falou Semana passada A gente já teve O grupo A E no final Deste vídeo Você vai ver Como ficou Posicionado os pilotos Do grupo A Não é isso Carlinhos? Exatamente Mas o nosso acompanhador O nosso signor Não pode deixar De assistir a corrida Na íntegra E por aqui Nós estamos passando Em frente Da Vavlax Garage Com todas as opções De miniaturas Que você pode adquirir É só ir lá Na arroba Vavlax Garage Que você consegue O catálogo Com todas as opções Vavlax Garage A sua concessionária De miniaturas Da Serra E loja De vendas De miniaturas Na vida real Vai lá No arroba Vavlax Garage No Instagram Beto Santos Vamos dar sequência A competição Muito bem Então agora Vamos para Bateria 2 Carlinhos Dessa vez Dessa vez Na bateria 2 Na corrida A Teremos o Carol Bolt Do Vini Santos Desafiando O camarão preto Do Marco E o bullet Do Kevin Agora Pega o Bavecal Real de Janeiro Do Bruno Dias Então vamos direto Para o primeiro desafio Carlinhos Bora lá Para a bateria 2 Corrida 1 Carol Bolt Vini Santos Contra Camarão preto Do Marco Corvus Da Enquest Beto Santos Pilotos Alinhados Então bora lá Para quem vai Sua torcida E acelerando Com tudo O Vini Santos Vai tentando Fechar ali O camarão preto Do Marco E está acelerando Abrindo vantagem Já fazendo a curva Da delegacia Onde levou Da outra vez Dessa vez Passou ileso Então lá vem ele Contorando o resgate Balançou De um lado para o outro Mas vem mantendo a vantagem Vamos ver como que ele vai Opa Capotou Fez um rolinho E passou Olha ali Carlinhos Fez um rolinho E passou Em primeiro É Beto Santos Os caras Fazendo acrobacias Por aqui Na largar Ele já acelerou Com tudo O Vini Santos E o Cannon Deixando o Marco Para trás E aí Aí ele fez Aquela balançada Passou Com tudo Ali por cima Balançou A gente Deu um susto E no final Esse rolinho Para fechar A corrida E conseguir Marcar Seis pontinhos Ele que tinha perdido Na primeira descida O Marco Veio com tudo Atrás Mas não conseguiu Alcançar Deu um salto Ali Acabou capotando No final Também O pessoal Está fazendo Com muita velocidade Essa curva Aí do posto De gasolina Está acabando Se perdendo Capotando Fazendo 180 Mas olha Aí no detalhe O Cannon Volt Do Vini Santos Chegando Aí para vocês Que venceu Essa primeira Corrida Da segunda Bateria Muito bem Equipe De resgate Equipe Equipe E R2 Custom Já aqui Com o Marco Dando aquele Apoio moral Vão desvirar O carro Vão subir Lá para a serra Para ele poder Descansar Um pouquinho Enquanto não Chega A terceira Bateria Para esses Dois pilotos De agora É isso aí Esses dois disputaram A segunda Bateria Já estão Acumulando Seus pontos E no final Da próxima corrida A gente já Mostra para vocês Olha aí Carro no guincho Bora para o topo Da serra Para a próxima dupla No oferecimento De GM Dias Minis Cenários E dioramas Loop One Rodas Acessórios Para o Hobby Dicast E R2 Custom A gente Daqui a pouco Já vai Para a segunda Corrida Da segunda Bateria E isso Que é Ligereza É Metsantos Como a gente Havia Anunciado As transmissões Muito mais Dinâmicas Muito mais Emocionantes E você Acompanhando Tudo Aqui Na serra Dá para jogar No melhor Dicast Racing Brasileiro É palpador da obra É emoção E velocidade Só dá para jogar Enquanto isso Nosso drone Vai passeando E vai chegar Ali na Guilhas Custom Aqui tem O catálogo Mais completo Com acessórios Para sua miniatura Também rodas E tudo Que você Possa pensar Para embelezar Sua miniatura Vá lá No instagram Arroba Guilhas Custom E consiga Suas peças Carlinhos Próximo desafio Chegando Mediçantes Na pista Agora Kevin E o seu Civic Bullet Contra O Bavecal Real de Janeiro Do Bruno Dias Os pilotos Já estão alinhados Então bora ver Quem vai acumular Mais pontos E eles Acelerando E olha O Kevin Já tentando Tomar a frente Tá indo por fora Ali Deixou por dentro Pro Bruno Mas o Bruno Não conseguiu Passar E o Kevin Passando Pela curva Da delegacia Bruno Tá ficando Lento Com isso O Kevin Vai pegando Cada vez Mais distância Lá vem O Bullet Para a reta Final Opa Capotou Novamente Tá dando ruim No final Cadê o Mavecão Cadê o Mavecão Vai passar Olha Veio na tranquilidade Carlinhos Numa tranquilidade Jogou de lado Passou E fechou Aí Mais uma vitória É É É Ben Santos O Kevin Até Tentou Saiu Na frente Conseguiu Se distanciar Olha Essa beleza Deu uma fechada Ali no Bruno Dias Ele abriu Falou Vem Não vem Vou fechar Aqui Mas aí No finalzinho Chegando Isso aí Já na curva Da delegacia Onde ele Acabou Passando Olha Essa fechada Novamente O nosso editor Indo Voltando Ah Ele pegou Ali O Mavecão Ficando preso O drift Do Kevin Por ali E no final O rolinho O Carlinhos Tá todo perdido Com os melhores momentos É nada Tamo seguindo a transmissão E no final O Mavecão Deu uma desviada Ali ó Conseguiu ver O Kevin Lá Veio Fez o drift Passou de lado E falou Tchau Tchau querido Rapaz Não pode falar Essas coisas Senão o pessoal Fica bravo Fala só Que ele falou Tchau Tá bom E passou E foi E aí Ele seguiu E foi Até a vila Da Brasil Cara 100% De aproveitamento Do Mavecão Do nosso querido Bruno Dias Então com certeza Está na liderança E o Mavecão Round de Janeiro No detalhe Para você Calma que daqui a pouco A gente traz a tabela Fechando a segunda Bateria E aí Todo mundo Já fez suas duas corridas Duelos Contra todos Carlinhos Daqui a pouco A última bateria Decisiva Não é isso? Exatamente Agora estou concentrado Em dar apoio A equipe de resgate Que já está aqui Junto com o Kevin Tentando destalbar O Bennett Aqui Para depois Pegar a sua Última corrida Muito bem O Kevin Que está dando ruim Ali no finalzinho Bora então Para a tabela Muito bem Chegar a tabela De classificação E aí a gente já vê Mudança na tabela Na parte de cima Continua ali O Bruno Na frente Doze pontos Duas vitórias Doze pontos O Marco Continua na segunda Posição Mas agora Tem nove pontos Ele que não conseguiu A vitória Na segunda bateria E passou por Três checkpoints Agora soma nove pontos O Vini Santos Pulou agora Para a terceira posição Com a vitória Na segunda bateria Chega a oito pontos E o Kevin Está na lanterna Agora Com sete pontos Bora para a última rodada É isso aí Carleus Ontem foi o dia das crianças Aqui no Brasil E como foi Você ganhou o presente De dia das crianças Olha Medo Santos Eu vou deixar isso no ar Vou querer saber Do pessoal O que eles ganharam De dia das crianças Ou o que eles deram De dia das crianças Vai nos comentários aí E comenta aí O que você ganhou Ou o que você deu Para as crianças Que estão ao seu redor Como presente Eu espero que tenha sido Miniaturas O oferecimento De California Toy Brechó do Geek E Melancia Atômica O mais chuchuquinho Das redes sociais É O Rodrigão Vindo com tudo Em todas as mídias E redes sociais Explica aí Para a gente O que você ganhou De presente No dia das crianças É O Carlinhos Fugiu da explicação É isso aí Muito bem Agora a gente vai Para a bateria 3 A última Das baterias Obrigatórias Carlinhos Como ficaram Os duelos Bateria 3 Tem Carol Bolt Do Vini Santos Contra Bullet Do Kevin E Mavecal Real de Janeiro Do Bruno Dias Contra Camarão Preto Do Marco Então Já joga aí Na tela Carlinhos O primeiro desafio Da bateria 3 A corrida 1 Vem com o Vini Santos E o Cannon Bolt Contra Kevin E o Civic Bullet Os pilotos Já estão alinhando Então Bora lá Para mais essa corrida Lá Acelerando O futuro Dos dois Lado a lado Vamos ver Quem vai fazer A corrida O descansamento Primeiro O Vini Se posicionando Na frente O Kevin Está ficando Atrás E lá Vem o Fiat 500 O Cannon Bolt Não é isso? Beto Santos Se enrascando Com o nome dos caras Lá vem o Vini Santos Chegando pela reta oposta A curva Do pôr de gasolina Opa Um, dois, dois Rolinhos E ainda passa No 180 E dá mais um rolinho Capota e fica Na beira da pista É É isso aí Aí esse carro Do Vini Santos Gosta de rolar Para um lado E para o outro Aí Acelerando No começo Ele tomou A posição Ali do Kevin Kevin até Tentou Dar uma Prit ali Mas não conseguiu Aquele totózinho Na traseira Com isso Ele perdeu Um pouco De velocidade E aí No finalzinho O Vini Santos Tinha aberto Uma grande vantagem E conseguiu Ali fazer Dois rolinhos Olha aí Um, dois E ainda Passar ali No 180 Descosta Para fechar E garantir Mais seis pontos Para acumular Na tabela De classificação E o Kevin Chegando atrás Também capotando Girando E também Chegando no 180 Sobrou tempo Do Vini Santos Ainda capotar Ali no final E o Kevin Parar do ladinho Ali, né Os dois Estão conversando Aí Tocando ideia Muita amizade Envolvida Por aqui E o pessoal Da ER2 Custo Já prestando Os socorros Aqui Os primeiros Apoios Aos dois Veículos Vão destobar E vamos esperar A tabela de classificação Para ver Como ficou Ainda tem mais corrida Eu sei Que tem mais corrida Você Que está Foito Aí Já querendo Ver a tabela De classificação Sem ter a corrida Dois Da bateria Três Tá muito Apressadinho Carlinhos Então nada Nós estamos aqui Prestando todo O apoio Aqui A transmissão Da Brasil Car Como sempre A melhor Do Da E-Cast Racing No oferecimento De Johnny Miniatura Ratwills Radical E Detexel Celulares A gente vai Deixar o recado Aqui Para o pessoal Não esquecer Deixar aquele Like No vídeo Para fortalecer A Brasil Car E também Ali Fazer o seu comentário E não esquecer De hypar O vídeo É o botão De hypar O vídeo Para dar aquele Upgrade Nos pequenos Produtores De conteúdo Como a Brasil Car Dar relevância Aos vídeos Da Brasil Car Bora lá Pessoal Ajuda A nós A Brasil Car Não esquece Não Bora lá Então Carlinhos O pedidor De like Para o próximo Desafio Bora então Bateria Três Corrida Dois Temos o Camarão Preto Do barco Corvos Da E-Cast Contra O Baveca Real de janeiro Do Bruno Dias Pelotos Alinhados Então Bora lá Quem vai vencer Mais essa Lugar Acelerando E o Bruno Já vai colocando Meio carro de diferença Já passou Já fechou a curva Do estacionamento Na frente Deu uma derrapadinha Ali O Marco Não consegue chegar Vamos ver O que vai acontecer Carlinhos Já passaram O checkpoint Da delegacia E o Bruno Segue na frente Lá vem ele Na reta oposta Tá vindo Tranquilo Vai fazer a curva No ponto de azul E na reta final Opa Deu uma escapadinha De lado Mas fecha A terceira corrida Terceira vitória Opa O Marco Chegou por tudo Deu aquele Totózinho Na traseira Bruno Dias Segue arrepiando O Marco Deu a terceira vitória Em três corridas Agora contra O camarão preto Olha aí Já se lançou Na frente Logo na largada Chegou na reta Na curva Do estacionamento Já com vantagem E no finalzinho Deu uma escapadinha Ali Mas nada Que comprometesse Olha aí Uma saída Uma rabiadinha De traseira Mas nada Que comprometesse A vitória E o Marco Chegou dando Aquele Pancanal E acabou Indo pra praia Chegou com tudo No veneno Olha lá Bateu O Bruno ainda Conseguiu seguir E o Marco Bateu E foi pra praia No detalhe O aproveitamento 100% De Bruno Dias E o camarão preto Foi pra praia Mas o pessoal Da ER2 Custom Já está No atendimento Ali Pra mostrarmos A tabela Agora Bora ver Como ficou A classificação Depois das três Baterias obrigatórias Muito bem O Bruno fez Mais uma vitória Nessa descida Na última bateria Chegou a 18 pontos E é o líder Absoluto O Marco Passou os quatro checkpoints Mas não conseguiu vencer Chegou a 13 pontos O Vini Santos O Vini Santos Com essa vitória Na bateria Chega aos 14 E acaba Ultrapassando o Marco Assume a segunda Posição O Marco Cai pra terceiro E pra finalizar O Kevin Somou mais quatro pontos Dos checkpoints Tinha sete Chegou a onze E ficou na lanterna Os dois primeiros Se classificam Pra fase dois E os dois últimos Caem pra repescagem É isso aí Lamento Santos Ele vai ocupar A primeira vaga Lá do grupo G Muito bem É isso mesmo Isso aí já é na fase dois Onde o segundo colocado Do grupo B O Vini Santos Vai ocupar ali A segunda posição A segunda vaga Do grupo E Olha aí Vini Santos Indo até O grupo E Terceiro colocado Do grupo B E o marco Do Corvos Da Equest Vai lá Pro grupo R E o B Da repescagem O No grupo B Ele foi o terceiro colocado Do grupo B Olha lá Assumida a posição Acelera E pra finalizar O Kevin Que ficou na quarta posição Do grupo B Agora Acelera E vai tentar Buscar uma redenção A volta por cima Participando Do grupo R 1 A O grupo 1 Da repescagem É isso aí E os pilotos Vão correndo E ocupando Seus lugares Nas próximas fases Beto Santos É isso aí Na semana que vem Tem grupo C E você vai conhecer Mais quatro pilotos E suas super máquinas É isso aí Fechamos mais um dia De transmissão Do Torneio da Serra 2024 Muito obrigado Por curtir Até agora A gente volta Domingo que vem Um grande abraço Pra vocês Eu fui Valeu galera Não esquece Os comentários E os likes Tchau tchau Até a próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma